O assunto é, na Band News FM. Dez e quatro, Murilo Rocha, que já montou a árvore de Natal também. Bom dia, Ciline, bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes. Eu sou desse time, se eu montar a árvore de Natal, ela vai ficar permanentemente lá como um enfeite. Mas, assim, eu sei que começa, que monta, na verdade, no início de dezembro, né? Eu sei disso, viu? Tô melhor que vocês aí, eu sei que monta geralmente início de dezembro. O vizinho montou ontem. Não, tudo bem, cada um monta quando quer. O posto que lá no vizinho tem criança, se tiver criança é... A tradição religiosa aí, né, quem é. Eu sou ateu, mas, enfim, minha mãe é muito católica e tal. Eu sou ligado, eu sempre soube disso, sou ligado lá no começo de dezembro. Tem uma data lá que conta, né, do Natal pra trás lá, quatro semanas, não sei. Enfim, início de dezembro que se... E depois em janeiro desmonta, né, no dia da folia de reis lá. Dia seis. Isso, o dia de desmontar, tá vendo? Não faltei tantas aulas de catecismo, não. A última vez que eu fui na igreja foi quando eu fiz catecismo, inclusive. Mas estamos aqui em dia aí com as lições aqui. Gente, dois assuntos importantes, né. Um é o julgamento lá do caso de Mariana, né, rompimento da barragem de Fundão, Mina de Alegria, 2015, novembro de 2015. Esse julgamento está acontecendo em Londres, julgando aí a BHP, que era uma das controladoras ao lado da Vale, da Samarco. Eu queria focar nesse ponto que é isso, porque tem muita gente que às vezes não entende o que esse julgamento que está acontecendo lá em Londres, que escritório que é esse, que a ação é essa, o porquê dessa ação. E esse é o ponto que vai ser discutido na Justiça de Londres. Primeiro, foi acionada a BHP em Londres, porque essa empresa já teve sede lá. Então, ela está sendo julgada em Londres. Os advogados, aí é um grupo de advogados, que tem brasileiros e também ingleses, aí é uma empresa internacional. Eles entendem que a Justiça Brasileira talvez estava morosa nesse caso, acionaram a empresa BHP fora do país, onde é, da sua sede. E a questão, o ponto central é que os advogados aí, de acusação, eles entendem que a BHP e a Vale tinham ingerência no dia a dia da Samarco. Ingerência, sim, tinham ciência, sabiam e tomavam decisões também sobre os rumos, o planejamento, a aquisição de novos empreendimentos, a expansão de novos empreendimentos por parte da Samarco. Essa é a acusação, que a Samarco não era apenas uma, que a BHP e a Vale não eram apenas controladoras acionárias, que elas também participavam de decisões do dia a dia da empresa. e, por isso, teriam de ser responsabilizadas. Esse é o ponto da acusação. Tanto que, no primeiro dia do julgamento, ontem, dessa fase final do julgamento, os advogados falaram lá, por exemplo, da ciência que a BHP tinha, de um depósito a mais de uma... me faltou um nome aqui, é que a Samarco fazia lá um depósito, vamos dizer, a mais de rejeito do que era permitido e que a BHP teria ciência disso. Esse é um fato. Por sua vez, a BHP e a Vale se posicionam sempre falando que não, que a Samarco tinha uma gerência independente, uma direção independente. Inclusive, a Samarco tinha presidente, isso é um fato, direção e tal, e que as empresas eram apenas controladoras acionárias da Samarco, eram as donas da Samarco, mas não participavam da gestão, que a gestão seria independente. É essa a discussão que a justiça inglesa vai ter que avaliar se tinham responsabilidade como donas ou não pelo rompimento da barragem, esse caso específico. Fato é que as duas, Vale e BHP, a Samarco tinha vários conselhos, e a Vale e a Samarco tinham representantes em quase todos esses conselhos da Samarco. É verdade, a Samarco tinha um presidente, tinha uma direção, tinha certa autonomia. Agora, havia vários conselhos, deliberativos inclusive, onde havia integrantes de Vale e de BHP. Então, essa é a questão aí que talvez advogados de acusação vão tentar pegar aí a acusação, se focar nisso, para tentar incriminar as duas empresas pelo rompimento aí da barragem de Fundão, em novembro de 2015. Agora, é impressionante, né? Nós vamos acompanhar esse julgamento, mas essa ação na Inglaterra, ela não é tão antiga, né? Ela, vamos dizer, tem três anos, talvez, que isso está rodando na Inglaterra, dois anos, e no Brasil, gente? Dez anos aí, e a gente não teve uma resposta. Pelo contrário, nós tivemos uma desqualificação do crime de homicídio, que o Ministério Público pedia, e ficou apenas como crime ambiental, né? Foi julgado lá como crime ambiental. É, crime de inundação, né? Crime ambiental, seguido de crime de inundação, foi desqualificada a ação e ficou aí um vazio no judiciário brasileiro. Então, precisa agora da justiça, fora do país, talvez, dar uma resposta. Lembrando que isso está ocorrendo no mesmo momento onde está sendo negociada uma repactuação de indenização, né? Exatamente, não há nenhuma questão criminal. Sim, até porque acho que nem poderia, né? A natureza do crime aqui, acho que teria que ser... E desde 2022. Exatamente, mas olha a celeridade, se for comparar com o que ocorreu aqui no Brasil, né? Até essa celebração desse acordo, né? Essa repactuação, como vem se arrastando, e aqui, na Inglaterra, já vamos ter uma decisão, provavelmente, em março do ano que vem, mas já teremos uma decisão. Se a BHP vai ser condenada a pagar este valor, ela e a Vale, né? Que elas têm um acordo para dividir esse valor, ou se não, se a justiça inglesa vai entender, olha, realmente, elas eram nacionárias, né? Eu, assim, um palpite, meu, agora é pitaco mesmo. Eu acho que se bobear, vai caminhar para um acordo também na justiça inglesa, viu? Acho que isso pode caminhar também para um acordo, talvez, aí, entre as partes e a justiça, para se pagar um não valor pleteado, um valor menor ali, que atenda tudo e se resolva essa ação. Mas isso não é nem informação, tá? Isso realmente, esse é um pitaco, eu não tenho nessa informação. É mais por acompanhar esses processos aí, a gente vê como que isso geralmente funciona. Eu acho que podemos ter esse desfecho de um acordo ali, antes até de uma decisão final da justiça. Corta aqui para a eleição de Belo Horizonte, domingo, nós estamos na véspera da eleição. Então, é, e ontem é que eu brinquei dos dois livros do Fuad, que ele lançou, que poderiam ser títulos, né? Da reta final da eleição, que um livro é cobiça e o outro é o amargo e o doce. E, de repente, esse livro do Fuad, tá aqui, ó, mostra aqui, ô, Daniel. Aqui, ó, cobiça, vou até botar aqui na frente da minha cara, ó, cobiça. O livro do Fuad foi lançado em 2020, esse livro, de repente, virou alvo aí da candidatura adversária, né? Do candidato Bruno Engler. Eu não ia entrar nessa discussão, porque eu acho isso de uma baixeza, mas isso ganhou proporções, né? Tô vendo que aquele deputado federal, o Nicolas Ferreira, agora também tá falando desse livro. A Coronel Cláudia, a vice, falou desse livro. O Bruno Engler tem falado desse livro do Fuad, que deve estar até aumentando as vendas do livro do Fuad aqui. E eles estão acusando o livro, gente, de ser pornográfico. Esse é um livro que tem que ser retirado, que contém pornografia. Sem brincadeira, eu até tô até aqui com as... tem duas partes aqui, mais picantes mesmo, né? Interessantes, descrições de cenas de sexo, com termos, vamos dizer, vulgares, mas é literatura. A minha impressão é que essa turma nunca nem passou perto de um livro de literatura, com todo respeito, né? Pra fazer esse tipo de acusação. Primeiro, vamos separar as coisas. A gente tá discutindo Prefeitura de Belo Horizonte, projetos e propostas, né? O Fuad lançou um livro, lá em 2020, se é literatura. Gente, se é outra, isso daí tem que ser discutido na Flip. Se é bom, se é ruim, se ele merece um prêmio aí na Flip, na feira do livro de Belo Horizonte. Aí se discute. Na eleição, não tem que se discutir esse livro do Fuad com todo respeito. Isso aqui é literatura. A gente pode até um dia discutir, chamar o prefeito aqui, chamar um especialista pra discutir se a literatura é de boa, de má qualidade, criticar o livro, elogiar o livro. Agora, querer rotular o livro como pornografia e tal. Essa turma, sinceramente, eu acho isso aí, tá deslocado da discussão eleitoral. Eu fiquei pensando se falaria disso, porque eu acho que a gente acaba alimentando, às vezes, esse discurso. Mas acho que temos que falar e rechaçar, né? A gente não pode dar espaço pra esse tipo de discurso. Até por quê, Murilo? Isso é grave, você querer proibir livros, né? Assim, sérios, não tem nada a ver com a discussão da prefeitura. A gente tem que criticar o Fuad, se é que tem que criticar, quem quer criticar, é pelo que ele faz pela cidade, ou deixa de fazer. É o transporte, o trânsito, a saúde, a educação, essas coisas que a gente vem debatendo aqui na campanha. Isso é. A gente discutir a cidade com uma eleição, propostas, né? A não ser que ele estivesse defendendo no livro dele, fizesse apologia, ou se fosse um livro com conteúdo criminoso, que não é o caso. É literatura, é literatura, né? A literatura é muito importante, né? E nem é um livro sexual, nem nada. Tem cenas, tem descrições de cenas cegas, mas nem a pegada do livro, nem é essa. O mote do livro, né? Agora, tem termos mesmo, né? A gente vê o Fuad ali, aquela figurinha, às vezes, a gente... Mas, assim, é a literatura, esse é o fascinante da literatura, né? Esse mundo é muito legal, né? Isso é muito legal, e quem critica nunca deve ter lido, né? Se imagina, então, se esse pessoal lê o Marquês de Sade, acho que morrem aí, né? Um clássico aí, que até a partir daí, né? O termo sadismo, né? Esse pessoal vai morrer se lê o Marquês de Sade aí, escritor francês, né? Se lê a própria... Até brasileiros, Rubens Fonseca, Ailda Rivest, né? Que tem textos aí muito provocativos e vários outros. A nossa, é uma escritora maravilhosa, coreana, prêmio Nobel de Literatura neste ano. A Viteriana, é um livro sensacional, o livro literiana, né? Maravilhoso e Nobel deste ano de literatura. Exatamente, que tem cenas muito sensuais, sexuais, né? Muito interessante, é... Ou seja, né? É assim... Só queria falar, gente, que essa discussão tá deslocada, né? Você pode querer votar no Fod ou não por várias razões e projetos, e até achar ele um sujeito antipático, simpático, feio, bonito, velho, novo. Tudo bem, né? O voto tem questões subjetivas também, mas por causa da literatura, aí eu acho que a gente tá entrando numa seara muito equivocada fazer essas críticas pela literatura, né? E eu acho que o prefeito deu a resposta outro dia. Ontem, eu acho que ele foi questionado, ele tava num evento lá, que eles até encontraram, né? Num evento, numa igreja, aqui no bairro Dona Clara, Getsemane, que eu acho que é a igreja aí, dessa linha, eles se encontraram e o Fod parece que deu essa entrevista falando, né? Que ele, né? Que ele era literatura, né? Nós temos que discutir a cidade, nesse ponto eu concordo com ele. Nós podemos discutir depois, aí num programa literário, chamar aí o nosso Rogério Tavares, que é da Academia Mineira de Letras, pra discutir com o Fod, se esse livro tem ou não qualidade, por que ele usou essa linguagem mais sexual, mais erótica mesmo, né? O livro tem passagens eróticas, né? Ué, ninguém quer aqui, no momento, saber disso. Pois é, isso que eu ia falar, isso não é discussão, né? Não é discussão pra prefeitura de Belo Horizonte. Passa por outro lugar essa discussão, né? E acho que esse conservadorismo aí é muito ruim, é muito nocivo, não devia entrar na campanha. Eu acho que o candidato pro Lengla, apesar de falar pro público dele, ele perde pontos. A meu ver, né? Ao meu entender, entrar nessa seara, né? Mostra aí, é um negacionismo, é cultural, é um obscurantismo, né? Quase aquele, a coisa de queima de livros, vai quase e vai por aí, no extremo. Eu acho isso errado, não falaria desse assunto como eu disse, mas como virou pauta de campanha, né? Virou discussão de campanha, tá no programa dele, tá nas entrevistas que ele tá dando, a gente tem que falar disso aqui também. Tá bom? Sinine, Luciana, é com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.